Olá pessoal sejam bem vindos ao mundo da elétrica, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como medir cabos usando um escalímetro, vamos lá pessoal! Bem pessoal sempre costumo dizer que quem sabe ler projeto elétrico não está perdendo absolutamente nada, pelo contrário ler um projeto elétrico é um diferencial, não são todos os eletricistas que tem essa capacidade e aí me perguntam como que a gente faz para medir os cabos, como que eu vou saber quantos metros de cabos eu vou usar em uma instalação e eu vou mostrar como que a gente faz isso em uma instalação que tem um projeto elétrico usando um escalímetro, ok? Antes da gente fazer a medição eu vou explicar para vocês o que que é um escalímetro. O escalímetro é uma espécie de régua, quem olha assim pensa que é uma régua, só que o escalímetro ele tem 6 faces e cada face dele ele tem uma escala diferente, ok? E essa escala ela serve para a gente fazer leitura ou até fazer desenhos que sejam em uma escala específica. Está aparecendo aí na tela para vocês pessoal, 3 escalas, a escala 1x25, 1x50 e 1x100. São escalas comuns, são utilizadas em desenhos, o escalímetro como eu falei ele costuma ter 6 escalas e geralmente essas 3 escalas estão presentes no escalímetro. Em desenho arquitetônico a gente usa muito a escala de 1x50 e a escala de 1x100. O que que isso significa? Significa que eu estou reduzindo o que eu estou desenhando do tamanho original para uma escala. Quando eu falo 1x25 quer dizer que eu estou pegando aquela coisa do tamanho original e diminuindo ela 25 vezes. Imagina uma casa inteira, você não tem como desenhar uma casa inteira no papel no tamanho real, então você faz uma redução, por isso que no papel ela fica menor do que o real. Em desenho técnico a gente usa as escalas para que esse desenho ele tenha uma coerência, ele esteja em uma escala e toda vez que uma pessoa pegar ela entender que aquilo ali foi reduzido a uma quantidade específica de vezes e aí ela usa um escalímetro ou outra ferramenta para fazer as medições necessárias. Então quando eu falo que uma coisa está na escala de 1x25 quer dizer que ela foi reduzida 25 vezes. Lá no escalímetro vocês vão reparar que a escala de 1x25 ela vai de 0 até 0,5m, de 0,5m para 1, 1,5m, 2 e assim por diante, ok? Cada risquinho desse aqui na escala ele vale 0,025m ou 2,5cm. Então se você pegar na escala de 1x25 colocar lá no desenho e tiver um tracinho você sabe que aquilo ali vale 2,5cm ou 0,025m. O mesmo vale para a escala de 1x50 e para a escala de 1x100. No caso na escala de 1x50 cada traço equivale 5cm ou 0,05m. Na escala de 1x100 cada traço vale 10cm ou 0,1m. Ok? Então entendendo o que são as escalas a gente vai ver como que a gente faz para medir, a gente pode medir tanto o eletroduplo quanto os cabos nessa situação. Então tem aqui uma planta baixa e eu falei que essa planta baixa está na escala de 1x50. Quer dizer que cada pedaço dessa planta aqui no escalímetro na parte de 1x50 vale 1m, ok? Esse cômodo aqui por exemplo ele tem 3,5m aqui dessa parede até esta parede aqui, ok? Quando eu coloco o escalímetro na escala de 1x50 vocês vão ver o que? Coloquei o 0 junto dessa parede e a outra parede bateu aqui nesse risquinho aqui. A gente olhando nessa escala a gente vai ver que essa parede tem exatamente 3,5m, está aqui no 3,5m. Está com um pouquinho de diferença aqui por causa do desenho, ok? Mas isso aqui equivale a 3,5m, o escalímetro está me mostrando isso. Então é assim que a gente usa o escalímetro, coloca na escala certa e as graduações estão representadas aí em metro, ok? Se eu quiser medir por exemplo os cabos que vão nesse eletroduto aqui ó, da lâmpada até esse interruptor, vou fazer o que? Vou aproximar o escalímetro e vou ver a marcação. Essa marcação aqui ela está me mostrando 1,8. Está batendo aqui no 8. Então é 1,8m que tem esse eletroduto aqui. Ele tem uma pequena curva, a gente pode considerar aí uns 10% de diferença para mais no caso da medição, ok? Então 1,8m aí. Considerando que o eletroduto ele vem pelo teto e desce até o ponto de tomada ou do interruptor no caso, eu tenho que saber qual que é o pé direito. Isso vai estar escrito no projeto, o projeto vai te falar qual que é o pé direito. Normalmente 2,4m, então eu tenho lá o pé direito de 2,4m. Como a altura da tomada é de 30cm, a descida do eletroduto, do teto até o ponto vai dar 2,10m. Então do eletroduto até o teto a gente tem 2,10m, ok? O percurso que a gente tinha visto no escalímetro, da caixa de teto até a parede, 1,8m. Agora basta a gente fazer as somas aí. O percurso total tem 2,10m mais 1,8m, um total de 3,9m que a gente conseguiu medir. Isso a gente já sabe que é a medida do eletroduto. Agora quando a gente quiser saber a quantidade de cabos lá, o valor encontrado para o trajeto deve ser multiplicado pela quantidade de cabos que vão passar pelo trajeto. No caso aqui é só um fase retorno, então são 2 cabos. Vou multiplicar isso por 2 nesse circuito de iluminação que eu tenho ali. Então faça a multiplicação, 2x3,9m vai dar 7,8m. Então o total de cabos nesse trajeto 7,8m, total de eletroduto 3,9m, ok? Considera aí uma folga de 10% para você ter a quantidade com uma pequena sobra ali caso o eletroduto tenha alguma curva ali dentro do percurso, ok? Então esse é o método mais simples, vou mostrar agora na planta como vocês vão fazer isso. Então pessoal, estou aqui com uma planta, estou aqui com o meu escalímetro e a gente vai mostrar para vocês alguns trechos aqui de como que isso vai ser feito. Então pessoal, aqui nesse pedaço do projeto aqui eu tenho diversos trechos de eletroduto. Eu vou fazer a medição de alguns desses trechos, essa planta ela está numa escala de 1 para 50, então vou pegar o meu escalímetro na escala de 1 para 50, já é essa escala aqui e aí basta eu colocar o escalímetro para mim saber qual a medida. Nesse trecho aqui que eu estou medindo a lâmpada até o interruptor eu consigo ver que eu tenho 1,5m certinho aqui de eletroduto. Como o eletroduto foi representado reto a gente sabe que esse trecho aqui tem 1,5m mais a descida do pé direito, no caso se for um pé direito de 2,40m eu vou ter 2,10m mais 1,5m para saber ali o tamanho desse trecho e aí eu multiplico pela quantidade de cabos. E aí eu consigo fazer isso para todos os trechos, qualquer trecho que você pegar tem aqui um outro trecho, esse trecho aqui ele tem 2,35m mais ou menos, a gente consegue ver aqui na escala, ok? E aí a gente consegue fazer a medição de todos os trechos e a gente vai somando a quantidade de cabos que a gente precisa para essa obra. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado mais desse vídeo, se tiver ficado alguma dúvida deixa aqui embaixo nos comentários que iremos responder. Se é a primeira vez que está em nosso canal não deixe de inscrever e receber todas as nossas atualizações. Inscreva-se também em nossa lista VIP de e-mail no site mundodaeletrica.com.br e nossa lista do Telegram para receber as atualizações diretamente em seu celular. Valeu pessoal e até o próximo vídeo!